Bate-papo, a informação com descontração. Cruzeiro FM, 11 horas mais 17 minutos e por telefone nós vamos conversar com uma das coordenadoras do Núcleo Mulher de Negócios da Associação Comercial de Sorocaba, Adriana Cruz. Adriana, muito bom dia, prazer em tê-la participando do nosso programa. Bom dia, Marilena. Eu também tenho muito prazer em conversar com vocês sobre um assunto tão bom, não é, Marilena? Pois é, muito bom, porque hoje à noite, a partir das 19 horas, vai acontecer o reinício das atividades do Núcleo Mulher de Negócios. Houve um período de férias e agora as atividades se iniciam com muita energia e é o 52º encontro. São 52 encontros dessas mulheres que acontecem sempre na última segunda-feira de cada mês. Mas como o fevereiro, o carnaval cai justamente no finalzinho do mês, foi antecipado, Adriana? Isso, foi antecipado pra que a gente possa realmente aproveitar o nosso encontro, a nossa reunião. Já que tem esse feriado, então a gente mudou, né? Então hoje à noite, às 19 horas, a partir das 19, tem a reunião das mulheres empreendedoras de Sorocaba, com um tema maravilhoso, Marilena. É, e esse tema é importantíssimo para os negócios, né? Que é justamente a comunicação. E você, Adriana, que muitas pessoas não conhecem, trabalha com treinamento há mais de 20 anos, formada pelo Instituto Carnegie e que atua na Plus Capacitação. E você vai nos dar esse momento especial com a palestra para o sucesso e desenvolvimento de uma empresa que é tão importante que é a comunicação, não é? É verdade, faz toda a diferença, né? Eu realmente trabalho já faz um bom tempo, há mais de 20 anos nessa área, no Brasil todo, abrimos na América Latina no passado, com o tema de comunicação. Então vamos trazer esse tema para as empresárias de Sorocaba, porque a comunicação, ela é geradora de mudanças. Às vezes nós não sabemos como mudar o nosso negócio. Mas se nós mudamos a nossa comunicação, nós podemos impactar de maneira bem forte os nossos negócios, os nossos empreendimentos. É o que todo mundo busca, melhoria, crescimento, não é, Marilena? É isso que a gente vai estar falando. E há o quesito de que essa comunicação, ela tem que ser externa e interna também, né? Nossa, faz toda a diferença. E muitas vezes, Marilena, as pessoas não se dão conta de como essa comunicação que caminha nesses dois lados interfere. Porque não é só a palavra que você vai usar, é muito mais do que as letras que compõem todo um texto. É muito mais do que isso. É como nós nos posicionamos, como nós encaramos. A nossa atitude frente ao que nós estamos falando pode mudar muito. O nosso cliente nos interpreta diferente, os nossos fornecedores, os nossos parceiros. Então, é nessa linha que a gente vai estar trabalhando hoje. E eu falo trabalhar porque daí não é só passar informação, não. É passar algumas técnicas, algumas ferramentas, já para gerar impacto nos negócios mesmo, Marilena. E o Núcleo Mulher de Negócios tem procurado inovar em suas ações. Como, por exemplo, a visita às associadas em seus estabelecimentos, que faz um enorme sucesso. Se faz um network, aproveita-se para trocar ideias. E este ano de 2017, o que nós temos de novidade que será implantado pelo Núcleo? Olha, Marilena, este ano nós estamos muito animadas. Porque este ano nós queremos levar mais do que uma visita ao estabelecimento. Que já é forte, que já deu uma grande diferença. Mas nós queremos levar o Núcleo, a ideia, o conceito, as reuniões, nos bairros. Então, nós vamos fazer reuniões similares ao que nós fazemos aqui na Associação Comercial, na Rua da Penha. Nós vamos fazer esses encontros também nos bairros. Marilena, os bairros de Sorocaba tem um comércio forte, tem muita, muita coisa boa. E, às vezes, tem pessoas, empreendedores, que, por uma razão ou outra, não conseguem vir nas nossas reuniões, nos dias estipulados. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos até os bairros. A Prefeitura vai estar nos ajudando, bem provável que vai ser na Casa do Cidadão. Vamos fazer nossas reuniões. Nós estamos muito animados para trazer mais empreendedores, mais pessoas envolvidas na construção de uma Sorocaba, de um negócio, de um empreendedorismo diferente. E essa é uma forma de estímulo à economia, né? Todo mundo está falando de crise e que está pessimista, mas, ao contrário, esse investimento na informação e na formação das pessoas é que faz a diferença, né, Adriana? Pois é, com certeza. A diferença está aí. A gente não tem mais tempo de ficar de braços cruzados reclamando. Ok, a gente está numa situação diferente, então vamos fazer ações diferentes. Tanto a palestra de hoje, que lida com isso, né, nossa comunicação ser diferente, como essas novas ações do núcleo de mulheres empreendedoras dentro da associação. Que é ir até os bairros e capacitar melhor, unir, fazer um crescimento interno com as pessoas, um desenvolvimento pessoal, mais network, mais parcerias. E, com certeza, o resultado é um só. É crescimento, é sustentabilidade, todos crescendo. Esse é o caminho, né, Marilena? A gente está nesse caminho muito animada, porque será, com certeza, um 2017 diferente para todos nós. E que precisa de muito trabalho, com certeza. Mas, para a palestra da noite de hoje, é preciso que as pessoas se inscrevam, Adriana. Isso mesmo. Fazer a sua inscrição pelo site da Associação Comercial, com o objetivo de a gente ter um controle direitinho, né? Porque as nossas reuniões, graças a Deus, sempre estão, assim, bombando. Muitas mulheres unidas e decididas a fazer uma vida na área do empreendedorismo, do negócio que cada uma tem, cada vez melhor. Então, faça a sua inscrição. Não pode deixar para a última hora, não. Vai que não dá tempo. Vai que não tenha mais vaga. Então, garanta, né, Marilena? Até porque, no finalzinho, tem também aquela participação, né? Quem vai pela primeira vez tem a oportunidade de apresentar o seu empreendimento, discorrendo para as demais presentes, o que faz, onde faz, quais os seus objetivos. Esse é um momento de interatividade de quem vai pela primeira vez dentro do Núcleo Mulher de Negócios, né? Isso, isso. É expor o seu negócio, contar o seu diferencial. E mulher muito unida, a gente procura, quando precisa de um negócio, fazer um negócio entre as associadas, uma busca a outra, indica a outra. Porque a gente sabe a dedicação, como você falou há pouco, tudo é trabalho, né? O trabalho de cada uma. Então, se nós estamos unidas, a gente pode, deve, aproveitar o trabalho da colega. E, nesse momento, cada um expõe, as novatas expõem o seu trabalho, seu endereço, seu diferencial. Que o objetivo do nosso encontro é fazer negócios. Que a gente possa fazer negócio entre nós. É esse o nosso propósito e isso que está fazendo o Núcleo crescer tão forte como tem acontecido nos últimos tempos. Nossos agradecimentos a Adriana Cruz, que gentilmente participou conosco aqui, fazendo o convite para que as mulheres hoje se encontrem no Núcleo Mulher de Negócios. Muitíssimo obrigada e sucesso sempre. Obrigada, Marilena. Até mais. Até à noite. Até à noite. Lembrando que as inscrições são feitas pelo site acso.com.br acso.com.br ou pelo telefone 33 1003 33 1003